E aí pessoas aqui quem fala é o Hatsy, bem vindos a mais um vídeo E eu tô mandando esse áudio, depois de ter gravado esse episódio só pra avisar que Eu deixei o microfone mutado, sem querer Então, depois eu acho que mais ou menos 10 minutos de vídeo Fica tudo normal, tá? Então é só nesses primeiros minutos do vídeo que eu fico sem falar nada Por causa que tá tudo mutado, então Mas é tranquilo, porque praticamente o resto do episódio tá normal É só esse comecinho, então caso você queira pular, tudo bem Mas tá bem legal o início do vídeo Mesmo sem eu tá falando, fica até melhor sem eu falar, né? Então... É isso, eu só tô aqui avisando, você foi avisado E aí 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 Preciso encontrar um recipiente de fogo grego primeiro Isso deve abrir o caminho um pouco Se eu pudesse usar a água de algum jeito E aí E aí E aí E aí E aí Preciso passar longe do fogo Talvez eu possa prender em algum lugar Misturar os componentes voláteis Deve ter sido um trabalho delicado Preciso passar longe do fogo Talvez eu possa prender em algum lugar Preciso passar longe do fogo Preciso passar longe do fogo Talvez eu possa prender em algum lugar Talvez eu possa prender em algum lugar Ah 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Putz, mas só falta isso, cara. Vamos ver. Por que eu não poderia ir por baixo? Por que tem isso? Hum, pera. Mas eu não consigo fazer... Isso de longe? Eu acho que é isso mesmo. Dá pra fazer de longe. Se não, se for saindo correndo, o que vai... Ah... Não? Ó. Não dá pra fazer. Lá em cima é o que, então? Eu acho que tem que ser daqui. Ó, se liga. Tem que tacar a flecha daqui de longe. Não dá pra fazer daqui. E aí, eu... Teste aqui. Teste aqui. Isso, será? Se não corta a corda, né? Foi a última delas. Posicionados para o enteiro. Uma cova comunitária. Conseguimos. Adorei. Realmente adorei essa. Vamos ver se a recompensa é boa. Concorde-se antigo. Esse parece ser um manual de instruções de montanhismo. Alguma coisa para escalada. Pegada de ferro. Regredos antigos. Cinco de nove tumbas descobertas. Porra, já fiz cinco. Escalar as superfícies de pedra e gelo ficam consideravelmente mais rápidas. Gostei, gostei. Valeu a pena. Pô, mando bem. Vai, em puzzle. Eu demoro para pensar, mas eu fui bem. Acho que não tem mais nada no dia de dinheiro. Tá falando para eu visitar a barraca, cara. Será? É porque eu tô com grana? Ó, três de quatro tumbas. Vamos ver quantas tem no total. Dá para ver o total? Eu queria saber quantos tem. Quantas tumbas? Então, são nove tumbas que existem. Ó, quatro. 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 Sete. Oito. São nove no total, então. Ou seja, falta... Quatro para fazer. Faltam quatro tumbas. É uma quantidade boa. Poderia ter mais, talvez? Acho que poderia, mas poderia perder a qualidade das tumbas, né? Bom, gente. Esse foi o vídeo. Então, levou dez minutos a mais do que o normal. Mas, valeu a pena. Porque foi bem divertido. Espero que tenham gostado. E a gente se vê. Tchau, tchau. Provavelmente... Ah, aliás. Provavelmente o próximo episódio vai ser daqui a uma semana. Para mim, gravando. Então, vai ser engraçado isso. Para mim. Capaz do próximo episódio aparecer eu falando todo... Todo cansado. Vamos ver. Tchau, tchau.